Pérolas de Kleber Machado Eu amo esse cara velho, pelo amor de Deus Kleber Machado é demais Borussia e Dortmund Pérolas de Kleber Machado Isso aí foi sensacional também A mesma qualidade e o mesmo nível de atuação Naturalmente vai fazer o segundo gol Você viu o que que você faz? Que legal isso aqui Eu chamei você Você daria falta do eximeiro, Caio? Não, não, não cheguei Não, não cheguei tanto Eu fiz isso, eu empurrei o Caio Pra perguntar pra você o seguinte Às vezes, uma falta Ele vai e vai e vai E reage ao jogador Que sofre a falta de uma maneira Que me chama muito a atenção O lance do Rivaldo com o árbitro É bem mais chato que aquele jogo A juventude é... A p... Canvile contra o Havaí No jogo de... Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Silêncio Fala O que 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 cara o cruzeiro empatou o jogo e o Bahia com o Thaliska fez dois a um na série o Thaliska mano olha Thaliska no bom a última rodada marca Bahia e Fluminense em Salvador com o empate agora o resultado é claro que eu tô rindo da comemoração da menina né com o empate o resultado ele deu totalmente a e a abertura na direita chegou Dudu cruzamento o bandera caiu é feio é feio rir da desgraça dos outros dos acidentes dos outros mas é que na hora que a bola foi no Dudu eu fiquei olhando para o Bandeira que eu achei que a bola fez uma curva por fora quando eu olho para o Bandeira não tinha a bandeira não tá o Bandeira do lado e a bandeira do outro Bandeira deitado mano que o Fábio saiu do gol e o Rony bateu cruzado e foi a primeira oportunidade do time do Palmeiras depois da expulsão São Paulo não se tornou na retida e o segundo tempo foi muito ruim a gente vai falar daqui a pouquinho da expulsão porque foi ruim o segundo tempo só pela ausência do Luiz Fabiano não deve ser não 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 acho que São Paulo esqueceu de jogar e se preocupou muito e é com o lado emocional entrou na provocação dos argentinos não soube lidar com excesso de faltas muitas vezes violento e por isso acabou esquecendo de jogar e me diga uma outra coisa é você falou do Luiz Fabiano da ausência a experiência dele no jogo de hoje e no Nacional de onde E aí E aí e agora como manda a lei aqui do Rio Grande do Sul a execução do hino Nacional do Estado do Rio Grande do Sul e no Nacional do Rio Grande do Sul Igor E aí E aí e eu fiz esse silêncio para gente ouvir a música que a torcida da ponte está cantando ele não ele não percebeu ele não percebeu ele não percebeu o taladrão teve através de sua torcida algumas músicas aliás não só o Corinthians é o Internacional tem com música do Mamonas o Corinthians com música do Tim Maia se eu não estiver enganado a torcida da ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal o meu sangue ferve por você veja aí a adaptação ó é o que é é também ficou na ficou na parte na parte menos poética da letra se ele deu no ali mano vai para a cobrança de falta o time da ponte não já tinha o xingado antes e eu não sei o que isso significa eu também não sei qualquer coisa mas não é possível isso bom né não é possível o que mudou esse Katrina e agora depois dos 500m 750m agora eles vão para o resto final eles dão uma ótima arrancada E aí o caralho agora o cléber tá aqui com a gente cléber campeonato brasileiro tudo bem tudo na paz não é que o cléber tava pistola com alguma coisa que o tralho falou nos bastidores mano mano ele tá mano chateadíssimo então eu também não fui educado com você então boa tarde cléber cléber o campeonato brasileiro começou esse fim de semana mas só se falou no Neymar né só na contratação dele pela Real Madrid Barcelona enfim vai para o Barcelona Barcelona já tá fazendo a gente sabe quando ele vai ainda não ainda não se sabe ele não consegue não contrato hoje o Neymar depois de uma passagem brilhante pelo Santos é de se tornar o maior artilheiro dos Santos pois Pelé é de conquistar títulos importantes como a Copa do Brasil o tricampeonato paulista Libertadores e de passar sem dúvida nenhuma seu principal jogador brasileiro da atualidade aquele em quem se deposita as maiores esperanças para que a seleção faça uma boa Copa das Confederações a partir do dia 15 uma boa Copa do Mundo no ano que vem ele não consegue tá sério é esse foi o clássico esse aqui né e é inacreditável e muitos de vocês não eram nem nascidos no sério o Ramon rolou a bola para o Wallace outra vez Ramon Leandro você fica desesperado o time toca a bola e não não chuta o São Paulo se fecha conseguiu a tabela pene teve paciência e soube trabalhar bem a bola tabela Leandro Bida boa defesa do Denis dele tá corrigido depois o lado do ganso rolando boa bola para a chance do gol o que isso cara e a batida firme forte do Natan para o grande goleiro o Everton brilhar de novo ver como é o jogo de bola Palmeiras pressiona a grande chance do Fluminense vai o ganso para a cobrança a rolada fortíssima do Ganso né mano que 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 isso cara lá ele e o vidro irmão deixa o likezão aí ó vou deixar o likezão também na pérolaz do Kleber Machado pérolaz do Fut certo é nóis deixa o like